MÚSICA 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 You are my evening, evening When you do not know me Any day When you do not know me Whatever you are Jaha hai tui mei dunia Tu vakti mei liye MEN HUN TERA NEMHHA HO QUE RAHEBA BHALA HO QUE TU MUJH SE CHUDA HO QUE RAHEBA BHALA Toейh miyERi Shabo Hai ���HO hai zuha hai Toohi din hai mei naa Toohi mieira Allah hai jaha hai Toehii meeri dunia Você é meu amor, você é meu amor Como você vai ser bem, você é meu amor Oh, 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 oh आंखे तेरी शबन मी चहरा तराएना तु है उठा सी धरे कोई हसी दासता ओ, आंखे तेरी शबन मी चहरा तराएना Tu é o da se verim Koi hasi da se ta Dil me é cao Ucchi se pata Tu é bhala Kudr se kapa Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Aakho se pardke tujje Dil pe me ne lita Tu ban gaya hai Mere jilin ing waja Oh-oh-oh Aakho se pardke tujje Dil pe me ne lita Tu ban gaya hai Mere jilin ing waja Teeri hasi Teeri adha Moroze hai Bilbul juda Jaai Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Koji Mei meri sabno hai Zubah é Koohi dine é meira É Jaha é Koohi meira dunia Tu Vokt Meira liré Meira Tera Lamha Kishe Rhega Bhala O que Tu mujh se Obrigado.